Na primeira lei, me deram liberdade, na décima segunda, prometeram poder pro delator. Agora, dentro da constituição, Deus e o diabo competem por minha dor. O carrasco que sorriu, na 11.343, presta contas ao senhor de todas as terras a oeste, que divide salário com o senhor de terra, que deixa a moleque aqui passar pela fronteira. É claro que tudo isso não seria possível sem a ajuda dos que fazem segurança forçada. É claro que tudo isso não seria possível sem nossa Bíblia de 89. E as puta da capital que ganham em sal não se diferenciam das do norte, que na miséria chupam por comida um pau. Eu e meu amigo perguntávamos, onde está Deus? Enquanto o diabo jurava sobre um pacto assinado com o sangue do meu avô. E as branquinha abaixo grita, orgulho, meritocracia, sem lembrar que seu avô não pagou a conta por ser nazista. Abolicionista, astela vista, quilombo, cara, pico, iba, até o fim da vida, paz, racista, machista, xenofobia, se cê vem da Paraíba, se cê veio da Bolívia. Chacina na Nigéria, na Venezuela, madeireiros matam índios em sua própria terra. Essa linha aqui escreve a colonização reversa, um império na favela com ouro da Inglaterra é nossa meta. Nossa cara é essa, ver o congresso nos chamas faz a festa. Nossa cara é se fortalecer, só assim pra favela vencer. Tem entre nós nosso poder, valores ao empreendedor do gueto, a cultura do gueto. Girar o nosso dinheiro entre nós aqui do gueto. União do branco e preto, nossa segurança nós fazemos, porra eu sei dos meus direitos. Nossa vida só importa quando é para votar, nossa vida só importa para pagar impostos. Nossa vida só importa para trabalhar, então sigo libertando os nossos. Seja um abolicionista da sua era, seja um abolicionista da sua era. Seja um abolicionista da sua era, seja um abolicionista da sua era. Abolicionista, alunos comandando rebanhos. Hora de abolépa te faria com maestria, no pé da tua estrelas do mesmo tamanho. Já vi magia, PT, encanto e já vi racista pagando de santo. Hoje eu planto no país da miscigenação e amanhã eu colho a união do peito branco. Chega de ficar quieto no canto, eu nunca quis guerra, eu quero harmonia. Olha só Pedro, outros ceras como pedra, entram como pedra, eu derrubo em Golias. É que tem coisa que era para estar na massa, mas a rapaziada tem que ver para crer. Tipo fazer uma campanha de inverno, mas só dá início quando um morador de rua morrer. Não permita que falem por ti, não permita que calem sua boca. Maria, Maria é um dom, mas não seja Maria que vai com as outras. Seja um abolicionista da sua era, a realidade não é igual novela. Seja crítico e sempre lute, a vida vai te dar um beat, mas o nada vai ser a capela. Nossa vida só importa quando é para votar, nossa vida só importa para pagar impostos. Nossa vida só importa para trabalhar, então sigo libertando os nossos. Seja um abolicionista da sua era, seja um abolicionista da sua era. Seja um abolicionista da sua era, seja um abolicionista da sua era. A gente nãoitative para pagar, seja um abolicionista da sua era, será um abolicionista da sua era.